O Brasil, e particularmente a cidade de São Paulo, celebra os 70 anos da passagem de um dos principais escritores do século XX pelo país. Em julho de 1949, o franco argelino Albert Camus desembarcou no Rio de Janeiro para uma série de compromissos, em meio a uma febre que lhe fez pensar na tuberculose, que contraiu ainda no seu período de estudante. A ironia de ter se hospedado num hospital chamado Feliz Lembrança, pois os hotéis da cidade de Guape, enquanto acompanhava com Oswald de Andrade a festa do senhor Bom Jesus de Guape, só reforça o quanto temas como a doença e a morte acompanharam a vida do escritor de uma maneira em que a realidade se confunde com a ficção. Nascido na Argélia, passou uma infância muito pobre e perdeu seu pai aos 11 anos para a Primeira Guerra Mundial. Na contramão da violência, da precariedade financeira e da opressão colonial, a imagem do sol mediterrâneo, a natureza e a voracidade nos estudos, que fizeram Camus remar contra as condições sociais da família e se formaram em filosofia. O conjunto de contradições que formaram a perspectiva de Camus são evidentes na sua literatura. A tuberculose que falamos anteriormente o impede de seguir a carreira de professor, seja nos liceus, seja na universidade, e o leva para o mundo das letras, primeiro no jornalismo, e depois na literatura, que confere ao argelino o Nobel, oito anos após sua passagem ao Brasil. A liberdade de não seguir os rumos acadêmicos desobriga Camus de produzir obras de ordem sistemática, como seu contemporâneo Sartre, em seu O Ser e o Nada. E faz seu trabalho percorrer a liberdade ensaística e a literatura de cunho filosófico, da tradição de Melville e Dostoyevsky, autores tão caros ao argelino. Sua estreia na modalidade dos romances, O Estrangeiro, de 1942, é talvez a obra mais conhecida de Albert Camus. Na história, o protagonista merceau, um homem cansado, até certo ponto insensível, um misântroco, comete um crime e mata outro homem. O mal-estar como condição humana fundamental e a falta de sentido da vida geram a reflexão sobre a criação de valores e sentido para a existência, sem apoios externos ou metafísicos, uma filosofia da existência. A obra foi fundamental na expressão de movimentos como o beatnik e o rock, sobretudo nesta música que a gente ouve aqui, o som do Cure, Killing an Arrow. E se você quiser saber mais sobre a passagem de Camus pelo Brasil, eu recomendo você ler o livro Camus, o Viajante, lançado pela Editora Record, com organização de Manuel da Costa Pinto e a exposição fotográfica Camus, um estrangeiro no Brasil, na Casa das Rosas, até o dia 27 de outubro. Vai lá, que é de graça. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi, Igor Miller falando um pouco de tudo. De tudo um pop, especial para o fim de tarde, Eldorado.